Olá, meu nome é Fabiana e essa é a série Especialistas em Ação. Hoje nós vamos falar sobre inspeções. A inspeção é de extrema importância para garantir a segurança, eficiência e prevenção de falhas catastróficas. Uma falha catastrófica pode ter o custo de duas vezes maior em seus componentes. E você sabe qual a manutenção de menor custo? São aquelas identificadas antecipadamente, antes da falha acontecer. Parece simples, mas nem sempre os sintomas são visíveis sem que haja profundo conhecimento técnico do seu equipamento. Pensando nisso, a Sotrec desenvolveu o programa Inspetores, com foco exclusivo em realizar inspeções sem custo ou qualquer compromisso, apenas com o objetivo de identificar com profundidade o estado geral dos seus equipamentos. Nosso inspetor vai até a sua operação e é capaz de identificar possíveis falhas axiais e radiais com a medição de desgaste do material rodante e ferramenta de penetração do solo, ausência de regulagem e pequenos vazamentos. Isso tudo acontece de forma rápida e com transparência absoluta. E após a inspeção, geramos o relatório com detalhes de tudo o que você precisa a ser realizado em seu equipamento, a fim de evitar paradas não programadas e custos adicionais na sua manutenção. E além disso, na primeira inspeção você ganha uma amostra de óleo grátis. Isso lhe dará um diagnóstico da saúde do seu equipamento. Consulte a disponibilidade da sua região e agende já uma inspeção grátis. E esse foi o Especialistas em Ação de hoje. Gostou? Então entre em contato e se surpreenda, como nossas soluções vão impulsionar o seu negócio. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri